Ah, o Renato continua o mesmo boleiro malandro de sempre, né? Ai, rapaz, na entrevista dele, depois do jogo ele falando, ah, a pergunta hoje, eu sou funcionário do Grêmio, temos uma final agora no domingo, final de semana temos uma final pela frente, mas talvez se você me fizer a mesma pergunta no domingo, a minha resposta possa ser diferente. O que pode atrapalhar a vinda do Renato Gaúcho para a Capo Flamengo, pode ser o movimento do FICA, né? O movimento do FICA que vai ser criado, está sendo criado pelo Marcelo Groi, convocando outros jogadores para insistir que o Renato Gaúcho fique. Então, o próprio Mauro César estava falando isso, postou isso ainda agora, falando que isso deve acontecer, e que o que pode acontecer é do Renato Gaúcho sair valorizado dessa história toda, e no final do jogo de domingo, campeão lá, ele pegar e falar, digo ao povo que fico, e aí o Renato Gaúcho ficar no Grêmio, isso é uma possibilidade, até porque ele vai ter uma estátua lá no Grêmio, né? Então, envolve muita coisa, galera, envolve muita coisa, vamos aguardar, no momento ele disse que ele pode ter uma resposta diferente, mas vamos aguardar. Aplausos